A horada de queima ônibus começa na região metropolitana da capital. Roda aí. Era por volta das 10 horas da noite, quando o ônibus 5503, da linha Goiânia, Vila São José, foi incendiado. Os moradores ficaram assustados. Os bombeiros chegou, mas não tá tendo como entrar lá no meio, lá perto, porque a rede elétrica tá arrebentando. Esse morador, que não quis se identificar, estava na hora do incêndio e contou como tudo aconteceu. Aí eu vi o ônibus parado, todo mundo descendo aqui, uma correria danada. Tem até uma senhora de idade chorando, só. Deu até dor dela aí. De repente já vi fogo, até eu também cheguei a correr, né? E o que restou por aqui foi essa cena de destruição. A fiação elétrica ficou completamente comprometida. E segundo informações dos moradores, toda a região está sem internet. Agora, uma informação importante. Aqui tem um galão, que foi provavelmente utilizado para o cometimento do crime. Eu cheguei a ver só um, mas tinha dois do lado do ônibus. Onde eles estavam? Eles estavam todos com a camisa amarrada na cara, para demonstrar quem era. O motorista falou à polícia que foi rendido por três homens. Um deles estava armado, e o outro encapuzado. Eles atearam fogo ao coletivo, e deixaram um bilhete com o motorista. O conteúdo da mensagem não foi divulgado. Dona Maria mora bem em frente ao local do incêndio, e se assustou com fogo na sua janela. E depois que eu vi a zoeira de gente na rua, parecia que era briga, aí depois que eu abri a porta do meu quarto, vi o lado do motorista, deu aquela estoura assim, e pegou fogo. Aí eu falei, ô meu filho, ô Rony, o ônibus está pegando fogo. Aí quando eu cheguei aqui na rua, estava cheio de gente, de passageiro. Já em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, o ônibus da linha 6400, também foi incendiado. O motorista contou à polícia que foi rendido por seis jovens, aparentemente menores de idade. Eles entraram no ônibus e o renderam com uma faca. Em seguida, derramaram um líquido inflamável no coletivo e atearam fogo. Mas antes de fugir, eles deixaram o bilhete, com a seguinte descrição. Aviso, represália dos manos, da PPP1 e PPP2 Cadeia. Essas penitenciárias ficam na cidade de Ribeirão das Neves. E aí que tá, Minas Gerais? A gente mais uma vez começa a registrar, como eu sempre digo, um calendário de episódios. Um calendário. Começam agora as restrições internas de visita, quem não recebeu indulto, quem não saiu. A necessidade do princípio do ano começar a colocar fogo no assunto vem à tona.